Na brisa serena do vento nordeste O cantar alegre de uma sabiá A beleza frágil de uma samambaia Descansando a sombra mansa do jequitibá São minguadas sobras dessa mata viva Escapou do fogo, resistiu a serra E apesar de tudo sobreviverá Companheira vejo o quanto padeces As mãos insensíveis do teu predador E matando a mata também mata a vida Mas não vai calar a voz desse cantador Não vai calar a voz do fogo, resistiu a serra Na brisa serena do vento nordeste O cantar alegre de uma sabiá A beleza frágil de uma samambaia Descansando a sombra mansa do jequitibá São minguadas sobras dessa mata viva Escapou do fogo, resistiu a serra E apesar de tudo sobreviverá Companheira vejo o quanto padeces Mas mãos insensíveis do teu predador E matando a mata também mata a vida Mas não vai calar a mata também Mas não vai calar a voz desse cantador Companheira vejo o quanto padeces Nas mãos insensíveis do teu predador E matando a mata também mata a vida E matando a mata também mata a vida Mas não vai calar a voz desse cantador E matando a mata também E matando a mata também E aí